O teu abraço está tão atrasado Também como é que um furacão vai confortar um tornado Também como é que um coração vai contornar um passado Será que o sabor da paixão vai continuar ligado a nós? Ligar-nos à voz com voz tremida, prender na garganta a ferida Contar que a cama já não é mais aquecida por mim Já está esquecida do mimo, de vista, do cimo, da cidade Olhares à volta e eu sumida, quanta erva consumida Quanta merda consumada, quanta mágoa conseguida Já está esquecida do lingo, da nossa instabilidade Fuck that, o alfabeto inteiro não me chega nem de perto Para escrever tudo o que eu perco ao desistir Alfabeto de fuga, sou quem lidera a matilha Mãe da filha, avó do neto, sou a tua raça perto, tudo em ti O teu abraço está tão atrasado O teu abraço está tão atrasado Aqui ao lado está um espaço que eu quero ocupar de conta Quem que era o culpado? Ontem já seria tarde para acabar uma guerra tonta Então, tens andado bem? Na verdade eu não sinto falta desse abraço todos os dias Tens noção? O teu abraço está tão atrasado Desde o primeiro dia que eu sabia que isto tinha quase tudo para dar errado Ou que eu vestia ou que eu comia, ou que eu pensava ou que eu sabia Batia tudo ao lado Tu já devias ter chegado E há Essa pontualidade não combina com o que tens de forte Fogo, botões de sorte, exposições da torta, expedições sem norte Por aí, espera aí, ainda agora comecei Sei tal que fomos, sei tal que somos Regres, sonhos em comum, primeiro amor e eu não quero nenhum segundo Do fuck that O alfabeto inteiro não me chega nem de perto Para escrever tudo o que eu perco ao desistir Alfabeto de fuga, sou quem lidera a matilha Mãe da filha, avó do neto, sou a tua raça perto, tudo em ti O teu abraço está tão atrasado O teu abraço está tão atrasado Aqui ao lado está um espaço que eu quero ocupar de conta Quem que era o culpado ontem Já seria tarde para acabar uma guerra tonta Então, tens andado bem Na verdade eu não sinto falta desse abraço Todos os dias, tens noção? O teu abraço está tão atrasado O teu olhar está tão arrasado Nunca devia ter largado a mão e o lar por nós habitar Burlar o sentimento com sentido Sempre, nunca esqueci o que eu senti cá Dentro é que eu senti cá E me aparei a metade de cara Espelho, meta de caras A casa e cada meta, carpe velho Dado ao teu Dado ao meu Cúpido a teu Um momento, deu-me a Deus, ele disse adeus Um momento, deu-me a Deus, ele disse adeus Fuck that, fuck that O alfabeto inteiro não me chega nem de perto Para escrever tudo o que eu perco ao desistir Alfabeto de fuga, sou quem lidera a matilha Mãe da filha, avó do neto Só o teu abraço aperto, tudo em ti O teu abraço está tão atrasado O teu abraço está tão atrasado Aqui ao lado está um espaço que eu quero ocupar de conta Quem que era o culpado? Ontem já seria tarde para acabar uma guerra tonta Então tens andado bem Na verdade eu não sinto falta desse abraço Todos os dias tens noção O teu abraço está tão atrasado O teu abraço está tão atrasado Aqui ao lado está um espaço que eu quero ocupar de conta Quem que era o culpado? Ontem já seria tarde para acabar uma guerra tonta Então tens andado bem Na verdade eu não sinto falta desse abraço Todos os dias tens noção O teu abraço está tão atrasado